Por um pouco de minuto pra conhecer A quem me cavateu a gente ficou Eu moro na favela, é lá, só na sul É aí que favela que se apaixonou A pressão fundamental que falta em mim Vou levar em quadro quando for lá Deixar acontecer naturalmente Quem te conhece não sabe Que eu acabo com a tua carência Não precisa ser explanado Só usar a inteligência, pai Toma pela cara violenta Não fica, tu solta, tu fica, tu senta, pai Toma pela pela violenta Não fica, tu solta, tu fica, tu senta, pai Toma pela pela violenta Não fica, tu solta, tu fica, tu senta, pai Toma pela pela violenta Não fica, tu solta, tu fica, tu senta, pai Toma pela pela violenta Não fica, tu solta, tu fica, tu senta, pai Toma pela pela violenta Não fica, tu solta, tu fica, tu senta, pai Ela senta por cima gostoso Na sequência do senti trepa Ela senta por cima gostoso Na sequência do senti trepa Trepas, 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 trepas Trepas, 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 trepas Sente trepa, sente trepa, 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 Favelado se apaixonou, a pressa fundamental que falta em mim Vou levar em quadro quando for lá, deixar acontecer naturalmente Quem te conhece não sabe, que eu acabo com a tua carência Não precisa ser explanado, só usar a inteligência, pai Toma pela cara violenta na pica, tu solta, tu fica, tu senta, pai Toma pela pela violenta na pica, tu solta, tu fica, tu senta, pai Toma pela pela violenta na pica, tu solta, tu fica, tu senta, pai Toma pela pela violenta na pica, tu solta, tu senta, pai Toma pela pela violenta na pica, tu solta, tu fica, tu senta, pai Toma pela pela violenta na pica, tu solta, tu fica, tu senta, pai Ela senta por cima gostoso, na sequência do senti trepar Ela estava por cima gostoso, na sequência do senti trempas Sentir trempas Sentir trempas DJ, DJ, DJ Milley, solta a putaria É o chefe da putaria, né porra? É ele mesmo, DJ Milley Se inscreva no canal